No Mais Amigos, ao meu lado, a secretária de Desenvolvimento Social, Samara Cordeiro, essa mulher que vem fazendo um trabalho maravilhoso, que vem escrevendo a nova página de Justiça Social no município de Eusébio. O Asilom, quando escolheu ela para assumir essa pasta, não desmerecendo nenhum outro que passou por aquela secretaria, mas essa moça vem escrevendo, vem trabalhando, vem se dedicando, enfrentou uma pandemia, mas ela foi ali guerreira, e é aguerrida, claro, com toda a sua equipe, com todo o corpo técnico. Para você, meu amor, que não é a primeira condecoração, houve outras solenidades até do governo do Estado, como é para você esse reconhecimento desse trabalho? É uma grande felicidade desse reconhecimento, Marcos, fico muito feliz, porque onde eu chego, eu falo que assim que eu cheguei na cidade de Eusébio, fui muito bem recebida, muito bem acolhida, e assim, esse reconhecimento para mim é uma honra, estou muito feliz em ter recebido essa honra, porque foi uma votação, foi uma votação do município de Eusébio, das pessoas que realmente fazem parte do dia a dia do município de Eusébio, e eu estou muito honrada, foi feliz, porque isso é fruto de um trabalho de competência, um trabalho com planejamento, e acima de tudo, com um grande objetivo, Marcos, que é de transformar vidas, porque o nosso maior objetivo é transformar vidas, é levar para a mesa do que mais precisa a comida, ter um lar para ser acolhido, então esse é o nosso principal papel, e eu estou muito honrada, e eu compartilho essa minha comenda, esse meu reconhecimento com toda a minha equipe, com o doutor Asilão, esse grande líder que sempre está ao meu lado, e a essa grande mulher, Marta Gonçalves, que ela está sempre na assistência social, junto comigo, pensando nos projetos e programas para serem desenvolvidas. Estou muito feliz e honrada realmente, com esse reconhecimento da cidade de Eusébio. Olha gente, essa menina é diferente, eu sempre falo isso, ela sabe o carinho que eu tenho por ela, e vocês não têm noção da colaboração que ela dá com o meu trabalho, toda vez que eu preciso de uma informação vinculada à pasta dela, ela sempre tem a atenção de me dar a informação em primeira mão, para que eu possa levar para a população, que isso é uma prestação de serviço. E uma coisa que eu admiro muito em você, é o fim do trato, e a forma com que você trata todas as pessoas de maneira igual, aquele contato, o olho no olho, você interage nos CRAS, prestigia os eventos, prestigia a solenidade, e mais importante, tenho um profundo respeito pelo trabalho da imprensa. eu nunca tive, nunca encontrei dificuldade para gravar com ela, para buscar informação, porque a informação hoje é uma grande prestação de serviço. E Marcos, eu sei da importância do seu trabalho, da importância que hoje, com a dimensão que você tomou, não dentro do município de Eusébio, mas no estado do Ceará, que a informação é tudo. Muitas vezes eu tiro para lugar assim, uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade social, não pode até se deslocar ao CRAS, mas ela abre o meu celularzinho dela e vê o seu, vai direto para o seu site, para o seu Instagram, para o seu Facebook, já tem a informação. Isso eu lhe admiro demais, porque você leva realmente sempre a verdade, a informação correta para quem mais precisa. Bem, gente, depois dessa rasgação de cedo, o que eu posso me desejar, meu amor, é muito sucesso, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, você sabe a admiração que eu tenho com você, e como posso, sempre encerro as minhas entrevistas. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui. A CIDADE NO BRASIL